Pô, mas eu achei que deveria dar uma continuação dali, né? Não acha, não? Mas o teu último save ficou como? Com a moto? De entrar no castelo? Ou já ficou com o castelo? Bom, acho que segue igual o tradicional, o outro Ocarina of Time também era assim, não ficava uma marcação? Falando que terminou, aí tu ia sempre lá e fazia o final, se tu quisesse ver. Mas aí, eu achei esse jogo aí, o Breath of the Wild, engraçado, tá jogando ele, né? É. O... É. Acredito que sim. Mas uma parada que eu achei interessante aí, os corações. Tem como pegar coração fora? Porque eu só vi tu pegando os corações objetivados. Sim. Ramon Feliz virou o dedo duro e revelou a existência do tráfico de crianças controlado pelo cartel. Alcance Feliz e descubra o que ele sabe, antes que ele sonhe o bate. Entendido, eu piloto. Não, ali no Ganon não compensou nada, porque o raio final dele, eu vi que foi reticado. Ei, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Eizê. 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 Eu tinha que pegar isso aqui Eu tinha que pegar isso aqui Eu pedi ao Pak Katari alguns reforços Entendido, vai ver nossos homens em breve O agente da polícia Entendido, cumpa Tem alguém a caminho dessa posição Para que o Santa Blanca possa esbancá-lo Se ele pagar um salário de medo O que foi isso? Só aguente firme, cara Já vou pra ele Peguei ele A polcaria daquele emissor está sofrendo muito dano Ganada Puta que pariu A polcaria daquele emissor está sofrendo de saco Não, não, não se contas Sozinho Ninguém pode enfrentar o incrível poder do cardeus Assuntos? Eles não vão conseguir nos parar E aí pediu os rebeldes para chamarem a atenção deles aquele emissor tá sofrendo muito dano cara o jogo acabou isso deve deixar os rebeldes agitados o estilo abatido o granada cuidado Ramon Feliz virou o dedo do e revelou a existência do tráfico de crianças controlado pelo cartel. Alcance Feliz e descubra o que ele sabe antes que ele sonhe ou bate. Vamos na esfera de ver se eu pego esse gráfico do I.O.J., vai ficar direto. Abrir fogo! Abrir fogo! Abrir fogo! Abrir fogo! Abrir fogo! Se inscreva no canal 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 E aí O imbecil acabou de tweetar uma selfie na cena do crime E marcou o local no tweet Tô vendo a localização agora Cheguem lá rápido e vejam se conseguem recuperar o HD do Feliz Antes que seja destruído Ah, eu estou acostumado com o Gta, eu estou acostumado com o Gta, eu estou acostumado com o Gta que a câmera é auto-cam no carro, mas aqui é maluco O que é a answeredar o Gta, eu estou acostumado con termsu e eu estou acostum bright urbana é milk, depois sou why don't you嗎? 20 anos atrás, nos humilhando com migalhas no México, implorando a perfeição para conquistar nossa grandeza pessoal. Mas desde que viemos para Bolívia, desde que vingamos o campeão da vitória de Santa Antônia, nós do Santa Antônia acabamos abençoados com sorte grande, com poder e riqueza. Mas como está escrito na Bíblia cristã, ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam, na sua generosidade, se receberam graças de Deus e de Santa Antônia. A caridade é o seu reino e o santo. Aqui na Bolívia, na cidade de Santa Antônia, constrói os fundamentos de uma organização religiosa. O que passou? Tem um tisme sobre o cartel ou os sicários? Bolman, estamos em flor de ouro. Graças. Boa sorte. Bolman, estamos em flor de ouro. As árvores aí podem ser bonitas, mas essa província é o coração da corrupção da Unidade. Queremos terminar o romance entre eles e o cartel. Isso significa derrubar o General Baro. O comandante da Unidade, é difícil chegar nele? Não pelos pistas sobre a localização do General, mas sabemos de uma central de dados da Jaguar BPO da Unidade. Nossa fonte nos diz que está refleto de informações de funcionários. Pode até contar histórias de operações pouco exemplares. Parece um bom lugar baixar pistas sobre o General Baro. Estou enviando a localização da Jaguar BPO. Eles devem manter a central de dados no subsolo para que fique resfriada. E nossa fonte não conseguiu acesso... Vocês não vão ter que reagir? Avistei o nosso cara. Peguem ele vivo. Precisamos daquele HB. Temos atividade inimiga por perto. Ih, esses ombros querem briga. Que porra é essa? Pra trás! Tá tudo limpo aqui. Deixa eu usar aqui. O Major-General Baro é um patriota. Ele comanda a Unidade, a Polícia Militar Boliviana, a partir da base de operações principal a Jaguar, em Flor de Ouro. Quando Santa Blanca chegou a Bolívia, o cartel entrou em guerra com a Unidade. Civis inocentes morreram no fogo cruzado. O número de mortes foi enorme. Baro viu muitas mortes em sua vida e estava desesperado para trazer a paz de volta ao seu país. Ele mediou um acordo secreto entre El Suenho e o governo boliviano. A Unidade concordou em fazer vista grossa e deixar o Santa Blanca fazer seus negócios. Em troca, o cartel prometeu manter seus assassinatos sob controle. Obviamente, os resultados têm sido diversos. A relação entre a Unidade e o Santa Blanca é tensa. Agora que a Bolívia se tornou um narco-estado pleno, creio que ele esteja começando a se arrepender da sua decisão. Ou o Major-General Baro é um dos nossos mais perigosos inimigos, ou ele é o nosso maior aliado. Só há um jeito de descobrir. Te peguei, seu doente. Do que você está falando? Eu não fiz nada! Você tirou uma selfie com uma vítima, seu idiota. Viu aquilo? Foi foda, não foi? Acha que isso foi foda? Espera pra ver o que eu vou fazer. Dica, envolve um gancho de metal e bastante eletricidade. Tchingado, cara! O que você quer? O HD do Ramon Feliz. Agora! Aquela merda? Cara, eu já entreguei pra aqueles hackers nerds. Não estão longe daqui. Vamos pegar aquele HD rápido, antes que o Santa Blanca apague ele. Então eu vou pegar um representório dele. Dizha. Não está away. Nessão eu vou pegar dele. Estou mais usando, do que poderia pegar ele em cima? Só de ser mais importante. É melhor não capotar essa coisa. O que escreve que a sede de sangue é apenas da alçada da humanidade são criaturas fracas e gordos que se explotam pelo poder e a atração da violência. O homem é uma criatura matadora, como os demais. Negar isso, usar este aspecto de sua alma só irá dar o mal que lhe morde a causa, mas aceitem e encontrarão um poder maior em seus corações. O poder que sempre triunfará sobre o mal. Avistei um atirador. Um sistema de defesa aérea. Veja um segundo alvo. Peguei o terceiro alvo. Agora são cinco. Avistei um alvo com submetralhadoras. Eles têm alarmes armados. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Eis as informações sobre posições inimiga. Tô vendo o alvo. Tô vendo o alvo. Já posso atacar. Acabei de ver um com submetralhadoras. Preciso ir para uma posição melhor. Alvo localizado. Pronto, quando quiser. Eu vou atirar nesses imersis. Um a menos. Eu vou atirar nesses imersos. Eu vou atirar nesses imersos. O drone está no céu. Eu vou atirar nesses imersos. Eu vou atirar nesses imersos. Eu vou atirar nesses imersos. Eles desviaram no predict. Eu vou atravessar a parede. Respire em fundo. Eu vou atirar nesses imersos. 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 E com aquela potência. Acabou o computador. Olha isso! O computador volta a ser para trabalho só. O que difere hoje da geração É que com Vamos botar aí Com 4.000 tu monta uma parada que roda Praticamente tudo Não no Ultra Mas você roda ainda tudo Dessa geração e da próxima Acho que da próxima não Se ele vir com a potência De botar 60 fps A 4k Que eu acho uma mentira do caralho Mas se eles conseguirem fazer isso Acabou O preço dos jogos já está 500 pau Pra gente é 450 reais E não vai abaixar A tendência é subir É mais com quem está lá no governo Que chega assim Ah não, vou meter imposto nisso Vou meter imposto naquilo Dane-se Tanto que a Epic está tentando a estratégia Do gratuito Porque a galera já fugiu do PC Já há um tempão Eu nem sei como é que vai ficar A próxima geração de jogos Porque muita desenvolvedora Já não quer fazer mais coisa pra PC Quem está ainda fazendo pra PC É Ubisoft CD Red Project Poucas são A Rockstar falou que na próxima geração Só lança pra console O novo SEAL já mandou essa É menos trabalhoso Menos dispendioso Tu vê pelo papo Red Dead Redemption Continua cheio de defeito Todo zoado Os caras não conseguem ajeitar Se alguém tiver uma grana legal Pega os dois Não estou ligando muito pra isso não Estou ligando pro bolso Se eles botarem Entendeu 20 mil reais Pra 4 mil Tá valendo Pra caralho É igual hoje em dia A galera reclama Não reclama Mas não está 2 mil reais O PS4 Pro Quanto custa um PC desse? É 4 mil a 5 mil reais Pra rodar o mesmo jogo Que tu roda o PS4 Pro O videogame é monofunção Geralmente se o cara estuda ou trabalha Ele preferia ter um PC Mas ao invés dele pagar um PC de 20 mil Pra fazer as paradas que ele quer Ele compra um PC de 2, 3 mil reais Ou de 2 mil Tem pra fazer os trabalhos acadêmicos Tudo que ele necessita Igual nossos professores Eu vejo pelos professores que eu tenho agora Legal Doutorado Juiz E tudo Mas ninguém tem uma câmera de 1080 Pra fazer Video aula Porque eles nunca viram necessidade disso Por que eles vão comprar uma Logitech de 1080? Essas são as necessidades do mundo moderno Certo, ainda está bem Ei, joguei uma granada de flecha Estamos bem, estamos bem Coopere e todos ao draguer É melhor começar a falar, cuzão Vou falar, tá bem? Só relaxa Ali está o HD Guardem ele Vamos deixar o marcador Para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois O que? Roman Temos o HD do Feliz em segurança Bom trabalho, está em tacto? Afirmativo Inserimos a chave nele e estamos enviando os dados de pronto cego Pra que se o 4 já saiu para o Play 4 e já é ultra PC? Santa Blanca pega crianças bolivianas e envia para o Brasil, Argentina e México Como trabalho escravo Agora nós podemos publicar as provas dele Ninguém simpatiza com traficantes de crianças Nem mesmo os de drogas Caralho, por que a Sony não faz uma compatibilidade? Está tendo agora, Laila Está tendo Vai estar daqui Isso aí, isso aí Mas isso daí é burrice Você botar o Play 5 para rodar o GTA 5 E eu achando que ia comprar o Play 5 ia poder jogar o God of War 4 Deve ser os 100 top do PS4, né? São poucos, são bem poucos Mas o chato é que toda geração que sai, sai com muito pouco jogo Porra, tu lembra do Switch, o Switch saiu só com o Breath of the Wild Lembra que o pessoal falou que era só dois jogos, não foi? Era uma máquina de jogar Zelda e Pokémon E ficou assim durante um ano Eu acho que o Platão foi o que surpreendeu na época Eu lembro até dele ter ganhado, ele ganhou o prêmio, não foi? De jogo do Imer, do ano De shooter Segurança, meio de aluno Eu achei zoado do Splatoon, eu até zoei o Splatoon na época Porque ele era de... como é que era o nome daquilo? De pintar, né? Era um jogo de tinta Era um paintball Mas eu gostei, eu não achei feio não Fazer de munição sempre é bom Eu deixo agora porque eu preciso de drone Drone explosivo 1.500 de combustível Então botar o Kants E bateria O mais próximo aqui pra mim Vou fazer pro cara primeiro Eu sei lá Eu apoio que a nova geração tenha coisas Mas aí nessa hora o Xbox é melhor Sabe por quê? A Microsoft vai botar retrocompatibilidade de todos os consoles Que ela já fez Porra Aí tu vai ter jogo de... De Xbox comum Xbox 360 Promessa foi essa Xbox comum 360 O One E o novo O X-Cities Cara, eu vou te falar uma parada Eu acho chato Porque os melhores exclusivos estão na Sony Poxa Mas... Sei lá E o piloto Acelera, cara Eu acho que aparelho por aparelho o X-Cities é melhor Até por nível de diversão Exemplo bobo Ah, eu tô lá Tô com o dinheiro sobrando Aí eu vou Quero pegar um... O Prototype 1 e 2 A coletânea Entendeu? Aí eu vou e compro o Prototype 1 e 2 A Collection pro Xbox Pro X-Cities E vou jogar Só um exemplo bobo É igual o que o PC fornece Se bem que... Aqui tá bugado Se eu comprar esses dois Nem roda no Windows 10 Mas o maneiro é que eles fazem rodar No One já roda Eu vi uma live do One Do cara jogando os dois Prototypes Sacou? Todos os Gears of War O cara tem Sacou? Na lista dele no negócio O ruim desse console novo aí É porque vai ter que relançar tudo Como já foi feito no Play 4 Lembra? Que lançou uma God of War Collective Você teve que pagar preço de jogo novo Em jogo velho Como a própria Sony Forçou a... Lembra? A Ubisoft A fazer aquele remastering de MSI Lembra? A Ezio Collection Que foi vendido O cara também Era 300 reais Na época que eu lembro Meu amigo comprou Isso eu não voto Porque tu tá pegando coisa velha E botando com preço de coisa nova De remastering de zoado E o que eles vão fazer é isso GTA 5 é um remastering Pra Playstation 5 O que que vai acrescentar? De 900p vai subir pra... Pra 4k? É isso? Porque no... Playstation 4 já é 900p Ultra Upscale 4k Ah, pode ser Atenção Presença de OX Esses mausolens são fofos Tu vai botar pra 4k USB constrói pros seus butchones Tenho um ego saudável o bastante Pra dizer que quero algo assim Quando eu morrer Você é o que por acaso? Um CEO? Porque não sei de ninguém Dos boinas verdes Que precisaria de algo assim Mas tu vai ter que comprar de novo Mas é Isso que eu acho pra baquice Aí vai ser engraçadão O cara que tem o título no... No PC vai comprar... Eu não sei A Rockstar ela é meio sacadinha Ela pode fazer uma versão Pro Playstation 5, sacou? Falando que tem algo extra Alguma coisa assim Mas pode ser Pra fazer o pessoal comprar Eu não sei se é viável Isso aí não Eu acho que a empresa Se arrisca muito a se queimar É, porque é a empresa de jogo É que vai se queimar Não é a Sony Entendeu? Eu acho que a polícia Legal Vai ficar dando Então Até sair o PS PS Aí tá Tua conta vai lá Vai ter que comprar o mesmo jogo Pra jogar no outro negócio Falaram que O cara vai ganhar de graça Não Se ele tem o de Play 4 Por exemplo O Bobo De Play 4 Aí ele vai ganhar o do Play 5 De graça Aí é válido Aí é válido Tô indo pra posição Deixa eu achar uma boa posição Aguardando É só mandar, chefe Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Silêncio Marte Vinte Cabron Acho que foram todos É melhor começar a falar Vou falar, tá bem Só relaxa Sei lá Eu tô quase migrando Migrando pra mobile Foi aquilo Quem quase não fica em casa Não vejo que tem muita vantagem Prefiro comprar um celular Fodão Pra jogar no jogo Na barra O diabo vai sair mobile O que eu queria que virasse mobile E que tem jeito de virar mobile É o próprio WoW Não tem tanto peso assim Naquele jogo ali Pra não ser mobile não E que tem jeito de virar mobile Se ele tiver a chance O baracorda que você tem 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 Será por aqui Uma caixa de armas Legal O que eu achava mesmo é que a nova geração Pelo menos os caras tinham que fazer Na minha opinião parecido com a galera da Xbox Pegar da primeira até a última Pra falar assim, olha Porque a Sony é dona dessas porra toda Ela podia Vender pelo seguinte Ela é detentora do Do poder das patentes E de várias coisas No momento que a marca é Playstation Ela não tem direito a um percentual do dinheiro Até das antigas paradas Exemplo bobo, ela podia vender jogos de Play 1 online Porque é ISO Entendeu? Hoje em dia tudo é instalado O que é que custa o próprio Playstation 5 Ter um emulador do próprio PS1 O kernel é deles Entendeu? Eles botavam lá uma biblioteca Pô, aqui ia ficar absurdo Ia ficar maneiro isso Ao invés da galera ficar pegando emuladores Pra Playstation 4 Só que tu paga o preço Como se fosse do jogo Playstation 4 Tu paga 159 varada Entendeu? É aquilo que tu falou É querer vender Eles plantam dificuldade Pra vender a A solução Não tem necessidade nenhuma Cadê o cara que tava aqui? Marcando um capitão Eu tenho que aumentar de nível Pra poder pegar visão terno Franco atirador No topo da torre Helicóptero Helicóptero do anidado Se abaixem É isso F но final Outro Entre a É isso O momento Wantろう Sol Se começarmos a atirar, identifiquem seus alvos, pessoal. Sabemos que o ex-guarda-costas do perigo, o Ruiz, trabalha nessa mina e precisamos dele vivo para o interrogatório. Tem uns sicares por aqui. Onde você viu eles? Perto daquele lixão nojento. Lá vai a granada de flecha. Coopere e tudo saldrá bem. Tranquilo, já, me entrego. Ching, já valeu. Me rindo. Ok, me entrego. Tranquilo, já, me entrego. Você é Arturo Ruiz, o antigo guarda-costas do DJ Perico. Perico? Ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Ele atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Me perro. A palominha nunca fez nada para ninguém. Perico matou sua cadela? Por quê? Hijo de surre puta madre, Perico estava tentando fumar maconha com uma R-15. Aquela porra disparou e acertou Paloma. Eu ainda tenho pesadelos com que isso, acordo tremendo e essas merdas todas. Quer ser vingado o Perico? Me dê o nome verdadeiro dele. E uma foto. Cara... O nome verdadeiro do Perico é Marco Garcia. Eu não tenho foto, mas espero que você mate o filho da puta. Ok. Nós passamos por tudo nisso e tudo que conseguimos foi um nome tão comum quanto Marco Garcia. Ah, a Activity vai fazer o trabalho dela. Envie o nome para ela e talvez ela consiga nos enviar uma foto para a gente poder identificar o cuzão. Entendi, o seu piloto. E aí E aí Amém. 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 Eu lembro de ter vigia aqui. Tá bom, vamos lá. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. É oito, meu filho. Eu posicionei o C4. Reunam-se aqui. A caminho. O drone está no ar. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Podia pegar a Vector S-V-9 replicante Tinha silenciador Nossa, toda amarela toda zoadinha Ah, eu tenho uma Vector Venom aqui Ah, mas não tenho o que eu preciso CDR dos estrangeiros Vamos usar essa arma, vou começar a usar Chato é que não tem laser não tem nada Bandidos na área Vamos agarrar-te uma Que engraçado, não tem ninguém aqui Que isso, arma especial não atravessa Uh, uh Caraca, que feioso Puxa demais Não atravessa a lona Tá tentando fugir Caraca Caraca, arma bugada Perdão De verdade, Perico Ele ama você mais do que o cachorro dele Ele até fala sobre entrar no Santa Blanca Encontrei uma nota fiscal da construção de uma cabine de som Deve ser para a estação de rádio Deve ser para a estação de rádio do Perico Vamos conferir o endereço E aí E aí E aí Tudo certo, vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA Essa mina não tá operando há muito tempo Talvez uma daquelas velhas minas de prata que os espanhóis iniciaram Escravos as mineraram por séculos Ouvi dizer que essas minas de prata tem altares pagãos dentro Que os mineradores tinham que deixar coca e tabaco pra El Tío quando estavam trabalhando Dá pra entender por que foi fácil pra Santa Muerte encontrar um lar aqui Avistei um atirador Não são só vocês Tem um ali Pra cá era bom aqueles snipers de repetição Não é esse né, cadê o Esse aqui já serve A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Aqui tá o alvo número 5 A CIDADE NOVA A caminho da posição Localizei o alvo Veja um sicário Pertinho da pilha de pneus Atacando os hostias Alvo batido Peguei o terceiro Hum, tu é lá embaixo A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA esse aqui é de que? ruído? acho que eu consigo te atrair para cá oi suicídio não pode vamos procurar por informações inimigos estão perto eu também mas eu encontrei algumas coisas que mencionam que o cartel construiu uma casa para o dj perico em uma vila chamada a todos santos vamos ver se ele está lá tá bora e a nintendo esse ano anunciou alguma coisa? hoje é só da sony né ok agora eu só tenho nada não eles ainda não tem módulo o único que apresentou a foto foi o series não foi? aquele caixotão 5 ainda não tem nada sobre ele e o controle vai ser o mesmo? é um phantom pode ir ele vai ter extra sensorial embaixo não tem um negócio assim eu não vi eu não faço muita questão de ver a steam não fez uma vez? um dela steam controller jogue tudo nele aí aqui o steam controller vende a 720 reais bom controle a unidade tá chegando a unidade tá chegando o drone tá no céu O jogo não é do Mikami? Pedi aos rebeldes. Temos um alvo com diversos civis ao redor. O Tokyo Ghostwire, acho que é do Mikami. É tipo um jogo de terror. Com eles são 5. Foi igual do Bauhala. Vamos mostrar o game que foi do Bauhala. Cinemática. Acho que tem um cara ali. Tem que ter um grenade ali. Tem não. Tem não. O que é isso? Beleza. Respire em fundo. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Minha zona de detecção está muito baixa ainda. Alvo marcado. Fique de olho à sua volta. Mais um. Opa. Tem um grupo de sicários. Perto da pilha de pneus. Caminho da posição. Alvo marcado. Tô atirando nesses bostas. Tem um cara ali atrás que apareceu agora depois que eu cheguei à distância. Tem um cara ali atrás que apareceu agora depois que eu cheguei à distância. Eles nos viram. Ele estava aqui. O perigo não está aqui. Procurem qualquer informação que puderem. Tenente em fuga. Não há ninguém aqui. Esses cabrões estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando. Bora. Temos um esquema de alguma coisa. Espere. Temos um esquema de alguma coisa. Uma antena fractal, talvez. Se perigo está usando aquela antena fractal para transmitir, o desenho pode ajudar a activity a descobrir a localização dele. Movimentação na estrada. Avistei um caminhão de alimentos do cartel e escolas. Parece um comboio de reabastecimento. É isso. Tudo limpo. Por mais que eu cheguei? Estão em alerta. Esse bagulho não tem um arpeuzinho. Mais uma falta. Para o próximo. Acabamos? Fiquei bem animada lá. Eu posso ir para Itaco ou Charlie e depois ir para lá, né? Desculpa ali. Fiquei bem. 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 A viagem rápida deveria ser um pouquinho mais rápida. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Mais uma cerveja para... Eu nunca entendi uma coisa. Se você vê assim O negócio de viagem rápida É pra evitar o load De ficar aparecendo as coisas esquisitas Certo No mod do Caraca, do próprio Red Dead Redemption, a gente tem uma coisa chamada Teleport A gente consegue teleportar de um ponto do mapa até o outro Rapidaço, muito rápido que a viagem rápida E o load das coisas vai rápido também Não lembra o que eles fazem? Aquela ceninha toda Aquilo tudo é pra fazer um load Certo Enquanto ela tá teleportando o teu boneco De um ponto ao outro Não entendo Qual que eu tava usando Tem que a lavoura também é uma boa, né Eu pedi um veículo pro Paquicatar Eu pedi um veículo pro Paquicatar Buenas, amigos Aqui está o helicóptero Olá, companheiro Eu pivoto Vamos nessa Temos uma possível localização da estação de rádio do DJ Perico Vai verificar Pra já Ia E aí 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 Para isso que serve o HTI Vou pegar daqui de cima e lançar o HTI lá em baixo Vamos sempre Vamos sempre Vamos sempre Vamos sempre Essa física Ele acho que eu devo ter um margado aqui tenho o FG também funciona ele é calibre 50? não dá pra ver porque não dá pra modificar vou tentar aí eu quebrei aqui, aí o meu helicóptero quebrou me ferrou porque aí eu ia pro outro lado ali, pegava ali, fazia parada fácil não vai adiantar mais você essa mochila tá quebrando todo o meu a minha camuflagem acessórios me incomodou agora acessórios acessórios não sétimo estilo mais ou menos não enviando o drone tem um capitão na mira peguei outro alvo é o alvo número 3 sem visão para o terceiro nossa não é 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 Inimigo avistado Nada aqui Mentira Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente Peguei outro, é o quinto Com eleção 5 Achei o alvo Preciso ir pra uma posição melhor Já posso atacar Morte confirmada Morte confirmada Não Não tem nada pro frio não? Vai até ser isso Vejo uma torrida Estamos perto da estação de rádio Vamos ver se Perico tá trabalhando Porra que susto O lugar tá vazio Talvez ele tenha fugido Talvez alguém tenha avisado ele Mas ele ainda tá transmitindo Bom, mas estamos na estação O DJ Perico não está aqui Mas o programa ainda está sendo transmitido Ele está usando aquela estação como retransmissor Para aumentar o sinal E não podemos hackear sem a chave da criptografia Use o drone para escanear as antenas A inteligência pode pegar os dados que chegam E podemos tentar traçar a localização dele Triangulando a força do sinal recebido Entendido Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bomman Fã é escanear as antenas Só temos que manter o drone parado Até o escaneamento ser concluído Escaneamento completo Espero que a inteligência encontre o perigo Boas notícias Graças aos esquemas e ao escaneamento que fizeram Confirmamos que o perigo está usando O programa básico de agilidade de frequência Para encriptar o sinal para o retransmissor Mas ainda precisamos da chave da criptografia Para roubar o sinal para a transmissão do pack catar Certo Temos dados suficientes para mandar vocês para a localização do perigo Façam uma visita hostil e obtenham a chave da criptografia Tem uma medalha do cartel aqui Vai partir o coração de um bandido perder isso Bomman está nos enviando informações sobre o DJ Perico Nomad Meu pessoal encontrou um despacho de veículo Para um caminhão trazendo réplicas valiosas para o mausoléu do sonho Sei que não é sua tarefa principal Mas é uma oportunidade para ferir o orgulho do sonho Confirmado Se tivermos a chance destruímos o comboio antes dele chegar no santuário pessoal do sonho Eu não lembro, mas tinha traje para neve se achar Eu não lembro, mas tinha traje para neve se achar E... E... E a mochila acho que é acessório Pode ser padrão Deixa assim por enquanto Tem o comboio Ele sonho vai enviar um comboio cheio de itens pessoais para decorar seu mausoléu privado Sim, você me ouviu direito Vamos lá O comboio Esse aí tem miscelânea de catar sem paradas você ganha outra coisa também A gente pôs escudo lá Não Esse link assassins crede ficou muito engraçado Mas ficou mais realista do que o assassin's creed porque o... ele tem barra de stamina aí hoje Mas ficou mais realista do que o assassin's creed porque o... ele tem barra de stamina aí hoje Falta detalhe pra caraca lá Falta detalhe pra caraca lá Mas a Ubisoft fez um jogo assim, eu lembro, era aquele I Am Alive, lembra? Que tinha stamina e tudo Era... era maneira aquele jogo porque ele te forçava a você... pensar pra caramba antes de agir O drone tá no céu Peguei outro alvo E com esses são três Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes Tem gente aqui, aqui... Marcando um capitão Vejo uma torreta É... essa arma não tem perfuração brotelaria... Que bom... Ei, sicário com uma submetralhadora Não vejo eles Na entrada do acampamento Aqui, se eu tenho um drone explosivo de alcance máximo, eu quebrava todos eles numa só. É triste não ter né, eu tô indo. Tô falando de chegar no nível 15. Então a gente faz o seguinte, pega você, você, eu vou localizado, aguardando. Eu ainda não tenho nenhum segundo disparo. É só mandar chefe. Peguei ele. Temos uma arma, volte daí, eles vão ver você. Ainda tem mais. Vou deixar aqui. Quase que eu explodo. Isso dá localização da medalha do Santa Blanca que vão dar pra algum puxar saco. O explosivo está posicionado. Aqui e aqui. O que foi né? Tá todo mundo aqui? Alvo destruído. Acho que o sonho ainda pode ter um mausoléu sem todas essas coisas né? Claro. Mas sem a ostentação, será só um caixão grande. Municiones. Que suerte! Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Eu acho que o L bugou. Bugou, 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 bugou. Bugou não, ele saiu na montanha. Caiu. Caiu. Próximo. Temos a localização do perigo. Pegue o otário e faça ele entregar a chave da criptografia dele. Nós vamos transformar a Rádio Bochão em Rádio Bolívia Livre. E a gente vai ter um caixão grande. Temos que fazer um caixão grande. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Se fosse muito 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 bom Dava para soltar ali nele e pegar ele ali Do lado da antena é melhor não arriscar, melhor fazer direitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pega o terceiro, pedi os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área para a gente Vai trocar de turno Cuidado com os civis, não queremos matar ninguém, por engano. Eu vou se aproximando do ruído. Como assim? Me quebrou, já era. Ele desviou de bala. Correndo. Agora tenha morrido direto. Coisas do Goshricon, o cara faz assim. Aí vai ser vazio. Aí vai ser vazio. Ai meu deus do céu, ele dá pra ir de tirar fora lá. Caguei, vamos no cagoço mesmo. Cuidado ao atirar, porra. Civil abatido. Se abaixe, porra. Eu quero um palhaço. Eu queria muito que esses jogos de stealth tivessem um botão assim, auto explodir. Ou morrer, se matar, porra. O GTA tem, irmão. O GTA você bota pro lado e... Tô. Esse aqui não. Vou ter que armar a tática toda de novo? Um erro já era? Eu pedi um veículo pro Paquicador. Acho que eu vou direto nele. Como tá de noite, o... Sniper vai mudar de posição. Vai todo mundo mudar de posição. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso. Não dá pra decolar aqui. Calma aí. Não é não! Esqueço dessa porra. Não dá pra decolar aqui. Isso aqui ó. Valeu. Tá bem. Eu esqueço dessa porra. Calma aí. Qual ponto que eu consegui... Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Será que aqui dá? Não lembro. Deve dar. Vamos, vamos! Tem uma ali e outra ali. Tem uma ali. Vai dar pra ir para a manfaixa aqui. Vamos! Mas tem antena. O perico deve estar próximo. Lembre-se, precisamos dele vivo, pessoal. Não, tá tranquilo. Vou só terminar essa missão aqui. Ei, eu vi o perico. Silencio, Marte. Ok, estamos bem. Me entrego, me entrego. Já estuvo, já. Ficou sem palavras, DJ? Rapaz. Ei, olha pra mim. Parece um sicário pra você. Você não precisa me matar, cara. Ah, é? E por quê? Eu ainda tenho minha vida toda pra viver. Eu tenho sonhos pra realizar. Só nos dê a chave da criptografia e do controle central da estação. Certo, cara. Só. Não fui eu que falei, tá bem? Quando pedi o nome do usuário, digite B-I-D-I-B-O-M. Depois ensina os números gerados nesse aparelho. Saborei este momento, perico. Este é o dia que você quase morreu. Este é o dia que eu poupei você. Ok, ok. Eu sei que pode só mudar a chave da criptografia, mas em troca de eu não matar você, você vai continuar transmitindo e vai esperar pra mudar essa senha quando meu sócio, Pak Katari, fizer a transmissão dele. Entendeu? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Entendido. Podemos ir. Eu acho que está funcionando. Vem. Então tá faltando só O engenheiro De rádio Tá preso na represão Pausa Precisa tirá-lo de lá Pra que ele nos Pica-pia